Quando te encontrei, te juro não pensei, queria me apaixonar Mas todo amor é assim, como uma história sem fim, que tomou conta de mim O que é que eu faço agora, já tentei ir embora, mas meu coração está preso a você Não sei dizer o que vou fazer, pra me livrar desse amor Eu quero é mais, viver em paz, e ser feliz, seja como for Não sei dizer, o que vou fazer, pra me livrar